Música Mas gente, a maior momento... Que como? Meu Deus É o que eu tô usando nela E agora? Ninho, feijão... Não! Sai daí! Sai daí! Sai daí! É, não! Vai, feijão... Vai, feijão... É o que? Ai, ai, ai... Em pé? Ah... Tão lindo, tão simples, tão... Não só em lugares pro... Olha, gente! Não precisa andar não, hein! Ó... Ei, Manu! Manu! Oi, gente! Não é ML isso aqui? Como é que pode ser? Então eu vou ficar aqui... Ai, caraca, gente! Ai, caraca... Ai, caraca... Ai, caraca... Sabe! Olho... Opa! Levanta! Amai! Liso... e aí e aí e aí e aí vai pegar ela pegar o negócio do calchão lá é o seguinte E agora? Socorro! Tá! A maquiagem mais pica! Pra masculina! Você que disse! Que pica! Eu não falei se foi pica nenhuma! Gente! Não! Só a manitinha! Ai! Olha o seu pai! Olha o seu pai! Oi, meu amor! Ai! Que nem havia de papel! Então eu vou beber um pouquinho que eu adoro! É uma delícia! Gente! 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 Fala pra fora direito! Antes de você nascer! Gente! 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 Gente!